Começa agora o Balapante, Balapante do ZFM, o programa mais imprestável que capacete de kamikaze, a Goretade com a Rafinha Vasco! Sejam muito bem-vindos ao Goretade! Ah, a plateia maravilhosa, Marcelo Mestre, Jabujang e os nerds, todo mundo aqui. O programa de hoje está muito especial, vai ser todo gente na base do improviso, mas não é por vagabundagem, é porque eu recebo aqui os maiores improvisadores do planeta! É? Os barbichas! Eu concordo! Eles fazem um espetáculo improvável, meus amigos, brothers, são bons, vão estar aqui comigo sim, e eu vou conversar com a Tereza Brandt, bota a Tereza na tela pra você ver, a Tereza é esse cara, a Tereza fez uma mudança física e ela transformou num menino, eu quero muito conhecer a cabeça da Tereza, a Tereza hoje vai ser um papo muito legal, quero entender, não, conhecer... Excuse me! Você entendeu o que eu disse, Marcelo Mestre? A Tereza vai estar aqui comigo conversando, também tem Gustavo Mendes encarnando a nossa presidenta, o programa de hoje está especial, não sai daí, hein! Não sai daí, mas antes eu quero falar uma coisa séria... Fala! Eu sou viciado em celular, quem é viciado em celular aqui, levanta a mão... Eu! Que não pode ficar longe do celular, eu sou completamente, eu já disse isso uma vez, eu sou daqueles que comemora quando fica com um touro de barriga, mesmo cagando, só pra poder sentar pra ver o WhatsApp, eu sou assim, eu fico, ah, eu tô passando mal, mas eu quero falar com os meus amigos, eu fico... Viciado, quem tem WhatsApp aqui, viciado, ó, aí, aí, beleza, WhatsApp, o mensageiro do demônio na Terra! Nossa! Pelo amor, se ouve esse barulhinho aqui, ó, aí tem que olhar, tem que olhar, não, não pode, tem que olhar, tem que olhar, senão o mundo acaba! Acaba! Não dá, pelo amor de Deus, e nunca é nada importante, ou é um vídeo de um anão pelado andando de pônei, que é o que mais tem, ou é um amigo desocupado às três da tarde falando, eô, timão, é só isso, você cria aquela expectativa, vai mudar a minha vida, é uma bosta! Me manda o do anão! Eu mando, mando o do anão, eu mando. Mas eu tô fascinado mesmo com o Tinder, quem tá no Tinder, levanta a mão, quem tá no Tinder, essas não vão levantar a mão, essas não vão levantar. O Tinder, pode me chamar de virjão desinformado, mas eu não conhecia o Tinder, pra quem não conhece, tô falando, não conheço, é. O Tinder é um aplicativo feito pra quem tá se sentindo carente, mas carente mesmo aqui na parte da virilha, mas especificamente na parte da virilha. É pra transar, vai, é pra transar, tá bom? Entrar no Tinder é comentar no motel, você não vai ali a passeio, é isso, é. Motel não é pra passear, que é a coisa mais frustrante que levar alguém pro motel que não tá afim da coisa? Ah, eu tô no motel, mas eu só quero ficar juntinho. Ah, tá. Ah, quer ficar juntinho? Quer ficar esmagadinho? Então volta pra casa de ônibus, faz esse negócio. Vai, vai. É verdade. O Tinder tem um método de funcionamento muito simples, você escolhe a sua preferência, sei lá, mulher, homem, cachorro, carneiro, não sei, e diz a distância que você quer, tipo, sei lá, mulheres casadas em até 6 quilômetros. O aplicativo mostra todas as desgraçadas que tão desesperadas nesse raio de distância. É o GPS do sexo, o Tinder. Só que tem que tomar cuidado com a distância que você procura. Um amigo meu queria uma mulher no máximo 4 quilômetros, sem querer buscou a 4 mil quilômetros. Nossa. Coitado, tá há 6 dias num carro a caminho da Venezuela, coitado. Então tem que se cuidar. Pior, um outro amigo meu que tava na casa da família procurou, sem querer, mulheres safadas em até 3 metros de distância, passou a noite inteira transando com a avó. Então, é ruída. Se for uma avó, uma avó Ana Maria Praia, dá pra rolar. Se for uma Vera Fischer, assim até dá, né? Eu dei uma navegada no Tinder outro dia pra conhecer as pessoas. É pra conhecer. Eu não como ninguém, Marcelo, não como ninguém. Quero mostrar alguns dos perfis que eu encontrei. Bota o primeiro perfil na tela que eu quero mostrar pra você, olha só. Esse é o Gerson, tá? É um cara rico que adora carros importados e odeia montagens. Dá pra você ver. Olha só, mais um na tela, bota, olha só. Esse aí é o Raji. Nossa. Olha que fofo. Tem gente que é um pedaço de mau caminho, o Raji é um pedaço de bacon mesmo. Bota ele de novo, que bonitinho aqui, ó. E ele tá numa caixa. Ele tá numa caixa. Você encontra ele, mete a tampa na caixa, corre pro correio e manda pro inferno esse desgraçado. É isso que você faz. Perto dele sou uma Gisele Bint. Bota aí mais um, então. Wellington. Conhece o Wellington? Olha só. É. Ele acha que vai comer gente assim. Fantasiado do bicho do Madagascar. Você sai com ele, ele ainda é capaz de ouvir na hora da transa. Eu me remexo muito. É verdade. E mais um. Agora o perfil mais bizarro da história do Tinder. Mostra aí, olha isso. Tá aí, Marcelo. E não comeu ninguém. Não, não comeu ninguém. Não comeu ninguém. E agora, melhor do que os perfis, é sem dúvida o papo que rola da galera se conhecendo no Tinder. Eu sempre falei algumas conversas pra vocês. Mostra primeiro o papo aqui. Eu quero ler pra vocês direitinho. O cara fala assim. Até que você é bonitinha. O que mais a senhora tem pra oferecer? Aí ela fala. Três camelos marroquinos. Tem interesse? Qual o sentido disso? Achei ele educado. Qual o sentido? Mais um. Mais um. Bota na tela mais um papo. O cara fala. Oi, tudo bem? Você tem Face? Aí a menina fala. Não, eu tenho Orkut. O cara fala. Vixe. Senhoras e senhores do programa de hoje. Eu recebo aqui uma menina que faz muito sucesso na internet. E outras meninas. É a Tereza Branche. Você não pode perder. Também eu falo com os mestres do improviso. Fenômenos do YouTube. Meus amigos Barbixas. Ainda tem Gustavo Mendes. Começando mestre. Mas agora passou na TV. Vai! E aí, Jão? Todo mundo tem um talento. Mas a Titica Pinheiro tem vários. Principalmente fazer qualquer coisa para aparecer. Eu planto bananeira. Ai, meu Deus. Você planta bananeira? Pera, pera, pera. Você tá falando pra mim que você planta bananeira aqui ao vivo. Ah, essa eu quero ver. Põe no ar. Você segura a minha perna. Depois, quando eu falar solta, você solta. Ai, pera aí, pera aí, pera aí. Eu nunca fiz isso. Você não vai me dar uma voadora. Ai, mas eu gostei da ideia. Ok. Ah, segura. Agora. Pera aí. Agora. Tá, eu vou soltar. Posso? Pode. Tem certeza? Não sei. Ai, ai, ai. Espera-se a partir de agora um pouco de juízo. Agora eu vou fazer. O que é ótimo. O que vocês vão fazer? Agora eu vou tentar aqui. Não, 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 não. Não inventa. Você vai te quebrar. Tô ligado que é a última vez que ela deu showzinho. O leite azedo outro, tá? Solta o som, DJ. Eita. Ai, se eu te pego, delícia. Eu vou tentar. Espera aí, pera aí. E agora? Disse, bota as pernas pra trás. Amigo. Devagar. Não dá, disse. Parece uma obra de arte. Desculpa aí, Cezinha. Mas sua mina se pendurando assim, tá ligado? Me deixa meio... Mas agora, vamos pro mundo animal. Parece que o Dr. Pet tá perdendo o controle dos contros, tá? Você, como estuda comportamento animal, deixou a estopinha assim. Uma santa. Santa? Cê tá louca, mina? Santo sou eu, perto desses pulguentos. Oi! Ah, lindo! Ele vem acompanhado ainda. Gostou de você? Ele gostou de você. Ele gostou de você. Gostou? Eu acho que não. Infelizmente. Vem que é o coelho. Olha. Fica brava. Pega, pega, pega. Não cai, garoto. Calma, 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 calma. Escoltei a sacola. O que foi, Sopinha? Sopinha é uma criancinha. Topa. Estopa. Estopa. Não, chega, chega. Estopa. Pronto? Pronto? Acabou? Não. Nossa, ele estranhou. Ele gostou de você. Ele, como é um cachorrinho encidado, ele tá láfim do neguinho. Tá vendo? Quem mandou brincar de fantoche perto de cachorro? E mudando de canil pra ratoeira, o Tom Cavalquente, bem, que tentou fazer um dueto com o Caçulinha. Mas o bagulho não saiu da primeira nota. Eu também canto aquele, pode ser de caruso, maestro. Caruso. Só o pianinho, só o pianinho assim. Caruso. É, só o pianinho. Quer saber qual música? Essa, né? Caruso? Caruso mesmo, é essa, né? Que é caruso, não é caroço, é caruso. Faz aí. Caruso. Sabe, maestro, caruso. Não faz nada de caruso. Vai lá, começa. Você não sabe fazer tananana no piano? Acabou? Assim? Seco? Pois é, João. E antes de ir embora, eu vou mandar um conto de fadas. Era uma vez uma titia que enche o saco de uma menininha linda. A pobre criança indefesa queria estar em qualquer lugar do mundo. Menos nesse programa do mal. Vamos brincar de apresentadora hoje? Quer brincar de apresentadora? Então olha ali pra câmera e fala assim, ó. Não saia daí. Não saia daí. Que a gente volta já já. Que a gente volta já já. Aí, arrasou. Para de encher o saco da menina, coitada. A Maria dança muito bem, gente. Vocês não sabem. É mesmo? Vem dançar a lindeza. Ai, que linda. Ela ama dançar. Você gosta de Anitta? A tia Carol também. O que aconteceu no final, você vai ver agora. Tem que tomar cuidado, porque ela é bem pequenininha. Olha lá. Pega atrás. Muito bem, Carol. Um, dois. E agora, um pouquinho mais de força. Vem. Um pouquinho mais de estilo. Vai, vai agora. Anitta, vem pra cá. Maria, pode ficar aqui. Ai, que linda. Aumenta o som de 10 minutos. Pra lá, agora. Veste estranha, com gente esquisita, eu não tô legal. Vai, segura, e o pedinho. Eu disse, não, 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 brinco mais carnaval. Ela ama dançar. Ah, vem cá, Gustavo Mendes. Vem cá. Você vai mostrar pra Tiziane Pinheiro como é que esse Brasil faz o verdadeiro quadradinho de oito. Banda? Ó. Pascadinho de oito. Pascadinho de oito. Pascadinho de oito. Ai, que coisa ridícula. É, caralho. Aqui, ó. Vamos, aqui, ó. Vai, vai. Ó, meu. Ó. E eu vou guiar. Não, chega, 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 chega. A audiência tá subindo, cara. Palmas para Gustavo Mendes. A audiência tá subindo. Nossa. Subiu a audiência. A audiência tá subindo. Acabei de saber que passamos da Globo agora. Acabamos de passar da Globo. Quando as senhorinhas que assistem o programa vê o balançando o meu bumbum durinho, elas falam assim, caramba, eu quero ver isso pra sempre. O pessoal salva pra ver depois. Ai, olha que programa linda. Ai, que programa bom. Ah, tem bumbum balançando, eu quero ver. Tá assim, assim. Imprime e faz um quadro depois. Aí você faz um quadradinho de oito. Olha, ó, eu vou gravar no meu vídeo de cassete pra eu ver depois. Que gostoso. Eu tinha certeza que a comédia tinha um limite. Tinha, mano. O humor não tem limites. Gustavo Mendes, meu querido amigo, com suas roupas. Você tá lindo, esse sapato ridículo. Fala pra gente o que você veio trazer aqui. Olha, o que eu vim fazer aqui? Eu vim fazer muitas coisas, né? Hoje eu vim aqui na Band, queria tomar um café, porque o camarim tem muitos bebidos bacanas. Tenta ser, tenta ser um pouquinho, eu não diria tenta eliminar, mas tenta ser um pouquinho menos viado. Mas assim, um pouquinho. Um pouquinho. Não precisa eliminar, mas assim, um pouquinho mesmo. Tá, é, bom. Hoje nós vamos... Eu vou apresentar o quadro, que é a Dilma, é a nossa cantora favorita. Opa, sim. E ela gravou um novo CD, que é o Dilma Canta Sertanejo. Dilma Canta. Tá. Ou o Dilma Nejo. Vamos ver o Dilma Nejo. Ou o Dilma Boiadeira. O Sertanilma. Vamos ver o Sertanilma. Sertanilma. Sertanilma na tela, vai. Olha lá, quero ver. Depois de arrebanhar todo o Brasil com os hits Dilma Rosbed, Dilma Canta Divas e o MP misíssimo Dilma Canta Divas Nacionais, chegou o ritmo que faltava, Dilma Nejo, o bailão da presidenta. Eu já dobrei o meu carro, regulei o sol, ele tá tudo preparado, vem que o breque é bom. Querida, fica a vontade, tem que passar a festa, me diga a vontade, vou cantar por dentro. Querida, fica a vontade, tem que passar a festa, me diga a vontade, vou cantar por dentro. Até o sol, 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 até o sol. Boate Azul, Dormi na Praça, Evidências, Pense em Mim e muitas mais interpretadas por ela, que agarra o touro à unha pelo saco e fica em cima do boizão bem mais que oito segundos. Eu sou a presidenta, eu mando tirar o pé do chão, eu mando botar o pé no chão, então o senhor, por favor, só apenas toque, tá ok? Chegou hoje, tá com... E fio a mão na cara. Em vez de você, fica a bênçã do dele. Vira o pé do chão! Em vez de você, me deixou a dor de orelha. Tente em mim, chore comigo, diga pra mim, não, não diga pra ele. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Que bando lembrar de você, esqueça de mim. Quer fazer da sua mulher uma vaqueira de respeito? Quer fazer do seu homem um pião de barretos? Tio Manejo, o bailão da presidenta. Chitãozinho e chororó é coisa do passado. A moda agora é a presidenta, seu arrombado. E encomende o seu disco agora e receba uma cela autografada por ninguém menos que Fidel Castro. Vamos embora, bombar, beber, cair, levantar, 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 beber, cair, levantar. E encomende o seu nome um pião de barretos? Aquele rosto de barretos? Aquele rosto de barretos? Aquele rosto de bebê, que ficou do saco sobre a prejadeira, mostrando que o quarto já esteve grudando em nosso suor. O Ministério da Saúde adverte que os agudos da Presidente, muito provavelmente, vão arruinar seus ouvidos para sempre. Que tecladista, hein? Esse é o Du, uma salva de palmas para o nosso tecladista Du. E o Gui Toledo que não tá aqui. Vai embora, vai embora que eu tenho mais gente mais importante pra trazer. Vai embora, vai. Tá. Beleza. Marcelo Narsfield. Oi. Chame a nossa convidada muito especial da noite. Ah, Rafinha. Ela é muito bonita. Tereza Bred. Senta aqui com a gente. Tereza. Tereza, muito mais macho do que eu e do que o Marcelo. Opa. Fala, Tereza. Tudo bem contigo? Tudo jóia. E com você? Você atuou muito bem. Eu tava vendo tuas fotos aqui, lembrando dos tempos de antigamente. Você lembra dessa menina aqui? Nó, que isso. Hein? Você pesquisou bastante, hein? Hein? Quantos anos você tinha aqui, Tereza? Acho que uns sete aninhos. Sete aninhos. Vamos começar, então, do início. Tereza descobriu que tinha outras preferências, é isso, Tereza? Ou vontade de ser diferente? Ou vontade... Ou se sentia diferente? Não, não sou bem outras preferências, assim, é uma... Acho que um jeito diferente, um gosto diferente. O comum não me atraía, assim, sabe? Sim. Era bem mais totalmente diferente do comum. Isso foi muito cedinho, Tereza? Sim, desde criança. Quantos anos, assim, você lembra? Bom, ah, desde essa idade aí, desde pequenininha. Desde quando eu tenho memória. Desde pequenininha. Quer dizer, desde quando você se lembra gente, já... É, desde quando eu me lembro, assim, que nem sempre todo mundo se lembra, né? Quando é criança, assim. Você decidiu manter o teu nome com essa mudança toda, que é Tereza. Fala, não, não quero o Terezo, eu não quero o Carlos, meu negócio é Tereza. Por que você resolveu manter o teu nome? Eu tava falando contigo lá atrás, mas me explica. É. Pô, porque, tipo assim, é... Porque você coloca uma roupa azul, você tem que deixar de ser o Rafinha. Não, pô, foi o nome que meu pai me deu. Tem todo o significado quando seus pais escolhem seu nome, assim. É um nome que eles esperam que você carregue o resto da sua vida, né? Então, eu não quero dar esse desgosto pros meus pais. Muito bem. Teus pais te apoiam? Teus pais te apoiam 100% nessa tua empreitada, assim? Sim, eles são muito corujas. Estão sempre do teu lado, né? É, sempre. Tipo, no início, meu pai... Bem no início. Quando... Sempre que meu pai notava alguma coisa, assim, que eu fazia de diferente... Ele sempre procurava, tipo assim... Ele me dava uma barba, aí ele via que eu arrancava a cabeça da barba e fazia de bola. A minha mãe, ela sempre foi mais, tipo, receptiva com as minhas vontades. Ela me levava pra comprar roupa e falava assim, ó... O que é que você quer? Eu ia pra aula diferente, assim. Chegava com as roupinhas, tipo, bonézinho virado pra trás e tal. É isso que você quer? É. Ah, então tá. Então vambora. Então vambora. É isso aí mesmo. Você gostou? Então é isso. Como é que foi pra você chegar pra tua família e dizer... Eu quero mudar meu corpo, eu quero tomar hormônio, eu quero deixar de ser fisicamente a menininha que vocês têm aqui em casa. Bom, eu não cheguei de cara e falei assim, ó mãe, eu quero ser igual aquele cara. O Lua Santana, no caso. Não. Ué, você era parecido com eu, eu acho o Lua Santana bonito. Você é o Lua Santana que tem vagina, ou seja, é melhor ainda. Pô. É, acho que você não ficaria com o Lua Santana. Não, eu não ficaria. Ah, pois é. Mas com o Gustavo Lima, ai, vou... Não, mentira aí. Que isso? Quer que solta a purpurina de onde? Me fala, como é que foi? Mas, qual que foi a pergunta mesmo? Tô brincando. Como é que você, você lembra algum momento que tenha sido difícil dessa tua história toda? Você mudou de pergunta. Mudei completamente, porque eu também não lembro. Eu me drogo um pouquinho. Percebi. É, refrigir. Mas fingindo que eu não mudou a pergunta, foi bem difícil. Às vezes, tipo, preconceito é f***. Você tem que ter um psicológico do caramba. Caso de amigo, assim, mãe, pai. Tipo, aquele olhar, tipo assim, não receptivo da mãe, sabe? Quando você vai na casa da sua namorada, a mãe já olha assim, tipo... Faz beicinho demais. É outra coisa, né? É, outra coisa. Mas depois da mudança, principalmente por causa da TV e tal. Igual a mãe de uma namorada minha, a mulher faltava um pouco jogar pedra em mim na rua. Quando ela me viu, depois de tudo, ela me cumprimentou como se nada tivesse acontecido. Eu falei, ah... É, eu lembro. Essa peca. Olha aqui, ó. Me diz quem é essa aqui, ó. Fala quem que é essa aqui. Me conta quem é essa aqui. Essa é a Rafa. Minha namorada. É linda ela, hein? Ah, demais. Fala aí, galera. Ela é linda ou não é? Uma gata, uma gata. Ela é linda a tua namorada? Ela é linda tanto por fora quanto por dentro. Você teve uma passagem muito legal no Pânico, bombou lá e teve um dia que você apareceu de menina. Vamos ver essa imagem aí? Vamos ver, vamos relembrar. Você jura? Vamos, vamos. A desgraça sempre é boa ser lembrada. Vamos ver junto aqui. É um negócio maluco. É a percepção das pessoas. Espera aí só um segundinho. Eu quero ver você fazer o Fábio Cruentes aqui na semana que vem. O malandrão. O cara destruiu o nosso quadro. Ah, eu destruí. Vamos ver. Uma salva de palmas para a nossa querida... Olha aqui, ó. Tereza Brand. Como é que é? Fala pra mim. Você lembra desse dia? Você sabe caminhar no salto como uma lady, né? Nossa. Parece um orangotango caminhando. É, uma lady com um leve problema de calcinha lá em cima. Exatamente. Enfiada lá atrás. Você lembra desse dia aí? Nossa, lembro demais. Eu lembro que quando eu entrei no palco, a rei virou pra mim e tipo, fez, anda mais assim, tipo... Anda mais feminina? É, anda mais feminina, ela fez meio assim pra mim. Eu tentei consertar, mas não deu muito certo. Acabei fazendo assim. Esse aqui é o antes e depois, ó. Olha só, da Tereza. A Tereza era uma... Você era uma gatinha. Dava pra dar uns pegas legais aqui, Tereza. Eu te confessar que eu olho e falo assim, não, essa aqui é minha irmã gêmea. Sério. Eu olho no espelho e falo, porra... Você não se reconhece... Assim. Não me reconheço assim. Você não se reconhece... É, desse jeito mais. Porque, tipo, eu não lembro, eu não lembro como é que era a minha voz antes. Tipo, eu escutei minha voz num... Acho que num... Nesses sites de perguntas, sabe? Que dá pra... Ask, chama. Tinha uns asks lá que tinha ask de voz. Aí eu apertei play. Fui lá no antigão, apertei play. Falei, poxa... Era uma voz... Claro, né? O hormônio muda tudo, né, cara? Você tá com barba. Você tá com barba, quer dizer, muda muito, né? Um problema, essa barba. Por quê? Nossa. Ué, Ed, mano. Tava os cortados aqui, não? Ah, você acha o quê? Você não queria ser homem? É, tem essas coisas, mano. Nem foi ser homem a ideia. Juro que não. Isso que você ainda meja sentado, entendeu? Porque é nós pra acertar aquela desgraça. Ah, por isso que eu mejo sentado. Eu sou inteligente. Eu sou a evolução da espécie. Por isso que... Tá certo. Tá certo. Tá certo. É verdade. Você não quer fazer a cirurgia de readequação de gênero. Pra quê que eu quero me readequar? Que se chama readequação de gênero. É o nome que chamam, pelo menos, né? Essa é readequação. Mas readequação de quê? Porque essa aqui deve ser confuso na cabeça de muita gente, né? Porque a princípio as pessoas imaginam que... Eu tô levantando a cabeça do geral, do senso comum. Que a partir do momento que você quer parecer um menino, você também quer ter genitália de menino. E não é necessariamente assim. Bom, digamos que, igual eu te falei, a ideia nunca foi parecer um menino. Eu comecei sem saber qual ia ser o resultado. Só sei que minha aparência ia mudar. Aí a transformação foi acontecendo, assim. Mudança. Eu fui gostando. Aí eu fui ficando. Tem um tweet que você recebeu muito legal. Pra ver como essa tua história inspira muita gente. Eu andei olhando teu Instagram. E as pessoas, poxa, te elogiando demais. É, tem elogio e crítica. Eu não vi. Juro que eu procurei. Eu não vi uma pessoa te xingando. Ah, não, mas tem. Sempre tem. Tipo assim... Eu procurei de tudo, cara. Tem uns, uns, dois ou três falando bobagem. Mas o Marcelo Mestre, ele vai sair do Instagram. Ele já falou isso. Não aguento mais aquele negócio. Minhas fotos ficam horríveis. Parece que eu sou gordo. Eu quero mostrar uma mensagenzinha que você recebeu que é super inspiradora aqui de uma menina que escreveu o seguinte. Ah, essa aí. Eu tirei um print dela. Eu vi no teu, eu acho. Um exemplo dessa mãe, pô. Conversando com a minha filha de quatro anos. Filha, você acha que é menino ou menina? Eu apontei pra foto da Tereza Branche real. É menino. E eu, pois, sabia que é uma menina? Se chama Tereza. E ela respondeu, é linda e tem barba. O nome dela é igual ao da minha amiguinha do colégio. A gente aprende mais com uma criança de quatro anos do que com a maioria dos comentaristas das fotos da Tereza. Olha. Muito legal. Palmas pra essa mãe. Que a tua história continua inspirando muita gente, viu, cara? É muito legal. Ah, muito obrigado. Muito legal. Realmente, depois disso, depois do pânico, eu vi muitas pessoas me pedindo ajuda, muitas pessoas me chamando no inbox. Eu tento responder todo mundo, eu tento ajudar e tal, eu sou uma pessoa ótima com conselhos. Muito bem. A ideia era usar essa mídia que eu tenho pra alguma coisa boa. No final do programa, o Luan Santana volta cantando aqui com a... Mentira, mentira. Mentira, me dá um abraço aqui. Uma salva de palmas para a Tereza. Obrigado, viu? Muito obrigado. Fica aqui, fica aqui. Marcelito Mansfield. Oi. O que a gente tem agora no programa? Epa! Bicho ou não? Barbichas! Eu quero saber o seguinte. Gente, primeiro eu quero fazer uma pesquisa com a plateia, tá? Tá, vá lá. Você podia ter feito isso antes de a gente sentar aqui. Tudo bem, mas eu prefiro fazer com vocês pra vocês se sentirem humilhados. Então tá bom. É o seguinte, quem conhece os Barbixas, o Improvável, na internet? Quatro pessoas. Vocês são muito famosos. Quase doze, quase doze. Cara, o pessoal em casa tá olhando muito agora. Quase doze, quase doze. Não, o que importa é isso, né, ô Daniel. Na internet, cara... Primeiro eu quero dizer o seguinte, é difícil fazer uma entrevista com amigos. Sim, é. Primeiro eu quero dizer o seguinte, é um prazer estar aqui. Porque a última entrevista que a gente fez com você, você não tava estiloso assim. Era outro apresentador, querido. Ah não, mas não foi... Não, não, não tô falando disso. Era outra pessoa. Tô falando de outro programa, o programa que você tem na internet. Sim, senhora, mas agora tô bonito. Tá bonito demais. Você tá querendo meio me comer, é isso? Depois a gente fala disso. Tá bom, ok. Eu quero que você diga exatamente o seguinte. Vocês têm muito sucesso na internet, hoje são quantas visitas? São quantas visualizações? 450 milhões. 450 milhões. A gente tem uma média entre 8 e 10 milhões de views por mês. E o que vocês fazem é uma coisa chamada improviso. Exatamente. Pra galera que não sabe o que é, explica o que é exatamente o improviso sucinto. Sucinto? Acabou o tempo. Não, mentira. Não, mentira. Obrigado. Eu queria agora a tréplica. A gente tem um canal no YouTube, que é youtube.com.barrabixas, onde a gente coloca cenas e o improviso. Que é um espetáculo chamado Improvável, que é um espetáculo de jogos improvisados, onde a plateia dá o tema e a gente improvisa uma cena na hora pra aquela plateia. E inclusive a gente começou esse projeto com você em 2000. Foca aqui, mano. Foca aqui, mano. Ah, o Andy não. Tá meio longe, tá meio... Brincadeira ali. Vamos, eu já quero mostrar pro pessoal, então. Já que a gente entrou nesse assunto... Pode mostrar. Mostra pro pessoal. Deixa ele se divertir. O Andy é o único que tem sonoplastia quando fez isso. É, que bonitinho. A banda gosta mais doente. Foca aqui, Anderson. Foca aqui, pra gente não ficar... Ah, vai. Vamos ver o dia que eu ri muito de umas merda que o Elidio fez. Vamos lá, vamos ver esse dia. É um momento bacana. Vamos ver esse dia. Várias coisas para se dizer quando se é atropelado. Que coisa ruim! É uma das vezes que eu mais ri na minha vida. Foi! O vídeo, a gente não fez essa piada. Você vê que eu vou tentar ir pra frente, fazer outra piada com o Danilo. A gente não fez essa piada porque você ficou rindo tanto, ficou rindo tanto... E o improviso tem isso. De às vezes você vai pra frente, não tem uma ideia, faz a primeira coisa que vem à cabeça e assume, tipo... É isso que eu tinha. Vocês estão fazendo agora uma série muito legal sobre as eleições. Exatamente. A gente estreou uma websérie nova no nosso canal. Ok. Que é uma série sobre dois políticos fictícios. Completamente. Que vai ser interpretado pelo Elidio e pelo Andy. E a gente tá fazendo a campanha eleitoral deles. Perfeito. Então a gente tá fazendo comédia com esse momento político. Porque são menininhos muito ousados vocês, hein? Gente, ousadinho. Vamos ver então um vídeo de um dos candidatos da campanha dos Barbixas. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Em programa eleitoral realizado na última terça-feira, Ricardo Reis atacou claramente o candidato Álvaro Campos. Ele é um machista. Vocês viram claramente o candidato Ricardo Reis me chamando de machista. Isso é uma calúnia. Como eu posso ser chamado de machista de não ouvir as mulheres sendo que eu estou cercado por elas? Minha mãe Dalva, minha irmã Maria e minha mulher Ivone. Sandra. Sem falar das minhas filhas, das minhas joias. Roberta, Mariana e Pedro. Então eu pergunto a você, eleitor. Cercado dessas mulheres, como eu posso ser machista? Sandra. Muito bem! Essa série, inclusive, a gente vai levar ela até o final desse primeiro turno. E o último vídeo é um debate que a gente vai gravar entre os dois candidatos. Ah, tem um debate entre os dois. Que vai ser gravado ao vivo no teatro. Vamos conhecer o outro candidato dessa campanha? Vamos. O que você acha disso? Olha, eu acho uma ótima ideia, Rafinha. E se a gente conhecesse o outro candidato? Elidio, olha pra telepad, Elidio. Acho que está na hora da gente conhecer o outro candidato dessa campanha. Não deu pra câmera errada. Ok, ótimo. Estou olhando na tela. Ele construiu esse estádio pra vocês E com essa verba Daria pra fazer 3 Fez um hospital Daria pra fazer 3 Fez essa escola Daria pra fazer 3 Fez esse parque Esse dava 16 Ou mais Pra continuar Precisamos de vocês Nós vamos desviar Fazendo humor ao invés de 3 Fazendo humor ao invés de 3 Fazendo humor ao invés de 3 Ricardo Reis é 66 É muito legal É muito legal Tudo isso no youtube.com barra barbichas Youtube.com barra barbichas Você pode ter uma opção lá no youtube de você se chama subscribe, ou inscrever-se, por tradução, e aí você recebe os seus e-mails com os vídeos. Por que que é bacana, Dani? Você tá falando de internet e a gente tá... Vocês tiveram passagem pela televisão já? A gente passou inclusive aqui, a gente fez um programa aqui Aliás, tem um merchan que a gente fez aqui em 2010... Não, não... Melhor não Tá bom, melhor não Deixa eu só te falar uma coisa... A gente recebeu... A gente recebeu... Vocês nunca conseguiram fazer exatamente o que vocês queriam na televisão Exatamente Com a... da maneira que vocês fazem na internet Exatamente Estou certo ou estou errado? Você tá correto Porque a televisão realmente fala com um público muito grande E tem várias restrições naturais E na internet isso não tem, a gente tem o nosso público que gosta do que a gente faz Então é um jeito da gente conseguir fazer um conteúdo que a gente gosta e atrair o público que gosta do nosso conteúdo Então é uma via perfeita de relacionamento E a nossa sorte ainda por cima é que a gente faz o Tuca, a gente faz o Tuca, a gente faz o espetáculo ao vivo Então foi uma coisa legal que aconteceu, que aconteceu com você também Já tem a oportunidade de gravar ali mesmo Exatamente, a gente grava no teatro, as pessoas assistem no YouTube e falam Puta, eu queria assistir esse negócio ao vivo E aí começa aí, onde a gente grava de novo e é um cross-media a gente fala, isso não acaba Isso vai direto Quantas vezes você mesmo também, você também viveu isso Muito De o ingresso esgotar Sim Antes mesmo de o cara fazer a divulgação na cidade mesmo Você divulgou na internet Claro E esgotou muito antes Exatamente, é o poder de ter essa ferramenta nas mãos Exatamente, e essa água é minha Ok Tá Eu já tinha tomado ela já Nossa, tá ruim o negócio em São Paulo, pro cara brigar com um amigo Não, tá faltando água Sai, eu quero água Caralho A gente tem que fazer o caneca challenge, tá fazendo esse do balde É Tem que fazer o da caneca Caneca muito Deixa eu te falar uma coisa, pra gente finalizar esse nosso primeiro bloco Primeiro bloco, porque na volta a gente vai fazer jogo de improviso Hoje o programa é barbichonto Barbichonto Barbichonto, velho Ah Eu quero fazer um jogo que eu gosto muito, eu até anotei aqui no meu celular Eu quero fazer com vocês, que se chama Tripla Personalidade Tripla Personalidade Quando você topa, ele tem uma campainha, como é que é, explica aí como é que é o jogo, vai O Rafinha vai entrevistar um personagem que tem três profissões, que vai ser o Andy, o Andy pode vir pra cá Perfeito Só que o Andy vai ter três profissões ao mesmo tempo, e toda vez que eu tocar essa campainha aqui, o Andy vai trocar de profissão enquanto ele responde Ele vai ter que adaptar então a resposta dele à nova profissão A nova profissão E a produção parece que deu três profissões Não, eu vou pedir pra plateia Plateia Alguém dá uma... Policial 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 Hã? Padeiro 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 e policial Calma aí, calma aí, ele é coveiro, padeiro e policial, e é uma entrevista Padeiro Então toda vez que ele estiver respondendo vai... Eu sou coveiro Padeiro, quando eu apertar Padeiro Padeiro e quando eu apertar de novo Policial Você começa com... Coveiro Então Rafinha, quando você quiser, é o jogo da Tripla Personalidade valendo Eu estou aqui com o Anderson Anderson, fala mais um pouquinho do seu trabalho pra gente Olha, eu sou coveiro porque eu trabalho ali no cemitério do Araçá É... E eu enterro as pessoas que chegam Perfeito E aí o processo de enterrar O que que acontece? A gente cava primeiro, né? Primeiro você faz o buraco E aí coloca as amêndoas no meio da massa Porque você primeiro... Depois você cavou Você coloca as amêndoas Porque é bom Aí você vai misturando Ok E quando você mistura Você mistura Esse é o problema da sociedade Quando mistura demais a violência aparece Ah, entendi, perfeito E se mistura demais... Aham Vai acontecer o quê? A violência Então a gente tá lá 24 horas 24 horas porque alguém pode morrer Qualquer momento Claro E se morrer a gente tá pronto Então eu já cavo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Você considera o seu trabalho um desafio assim? Eu considero porque assim... Eu tenho medo de assombração, né? Então às vezes eu fico com medo E eu não chego muito próximo do forno Porque o forno é muito quente Porque se o pão tá fazendo é melhor você nem chegar perto Porque aí você sabe as áreas perigosas Então você nem chega perto Ah, entendi, perfeito Mas às vezes a gente tem que entrar nas áreas perigosas E quando tá perigocinha eu nem mexo porque o cara tá morto Qual é o futuro, pra finalizar esse nosso papo Qual o futuro da sua profissão que evolui, né? A gente tem que trabalhar atualmente é um interesse muito mais forte das pessoas serem coveiros, né? Porque todo dia tem pãozinho fresco E aí é tiro E quando é tiro, morre Olha só 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 Eu também quero Toca Vem Então a gente volta do intervalo comercial rapidinho E a gente vai fazer mais jogo aqui Não sai daí Não paramos Agora é tarde Oi família Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer um jogo Que... É muito famoso Aqueles programas em que a apresentadora resolve os problemas familiares Então o que nós vamos fazer... Um problema de barraco Um problema de barraco É barraco É barraco Então a gente vai se dividir em o apresentador, o advogado, a família e tudo mais E dentro da cena, qualquer um pode falar troca pros outros integrantes Então quando qualquer um falar troca, o último ator tem que trocar a última coisa que ele disse ou fez na cena Quem é quem? Quem é quem agora? Então... Apresentador, eu sou apresentador Apresentador, ok Cada um levanta a mão Eu quero ser a mulher que tem um problema Eu quero ser a criança que é filho da mulher Eu quero ser a pessoa da patéia que faz uma pergunta assim Eu gostaria de contrapor Então tá bom, ele vai postar uma patéia e eu vou ser o advogado Advogado, beleza Então tá bom Olá gente, bem-vindo ao programa Conversando Seriamente Hoje a gente tem aqui... Amanhã a gente vai falar com uma pessoa muito especial Troca Ontem a gente tava falando com quem? Com uma pessoa especial E hoje a gente vai falar com uma pessoa mais do que especial Vem pra cá, Tamara Vem filho, vem Aplode a minha mãe, pô Troca Calma pessoal, sem barraco no meu programa, tá? Tamara, conta pra mim qual que é o problema que tá acontecendo na sua casa Bom, o problema que tá acontecendo em casa é claro, né? Troca O problema que tá acontecendo em casa é escuro, não tem luz Troca O problema que tá acontecendo em casa é esse menino O que que aconteceu com ele? Fala pra gente Ele foi abandonado pelo pai A culpa não foi minha Troca A culpa não foi dela Troca A culpa é de Deus, Deus não tá comigo A gente tem aqui Deus, mas ele não quis falar com a gente Então a gente vai falar sem Deus aqui Fala pra gente... Ele veio? Olha, ele tá ali atrás Ele tá ali atrás E é um cachorro safado Pode entrar, Robson! Segura ela, segura ela Segura ela Tem barraco no programa Sem barraco Você comeu a minha mãe, desgraçado Sem barraco Você comeu a minha... Você me comeu, pai Troca Troca Você comeu o apresentador que eu tô ligado Não fala disso Lembrando que esse momento lindo é patrocinado por Iogurteira Troca Esse momento lindo é patrocinado por Câmeras Paradiso Troca Esse momento é patrocinado por Carro Quatro Portas Pra você que tem várias maçanetas Como é que a gente agora... O que você tem pra dizer pra essa mulher? Esse filho nem é meu Troca Esse filho é meu, mas não é com ela Troca Esse filho é meu e fui eu que pari Eu fiquei grávido É isso que eu queria reclamar Eu não tive nem o direito de gestar o menino Troca Eu não tive nem o direito de parir essa criança Troca Eu não sei nem como é que ele se fecundou Muita calma, muita calma, muita calma O que você ia dizer? O papai se comeu Troca O papai teve uma luz divina de Deus que vocês estão renegando Troca Olha, papai, você é sabido, você teve um filho sozinho, hein, pai? Achei o papel sabido, mas o teste de DNA... A gente tem um especialista aqui que tá com o teste de DNA O que que deu no teste de DNA? Eu sou de outro programa Então vamos deixar ele lá Bom, isso é uma coisa muito séria Eu queria saber se alguém tem alguma coisa pra dizer aí da plateia Que tem alguma observação Eu tenho uma pergunta Eu gostaria de dizer que esta mulher é uma vagabunda Troca Eu gostaria de dizer que ela é uma vagabunda Troca Eu gostaria de dizer que ela tem uma bela bunda Eu acho isso também, mas ela não me ouve Eu gostaria também de dizer, poderia complementar, eu tenho uma pergunta pra fazer pra ela Troca Eu tenho uma questão pra fazer pra ela Troca Eu tenho uma resposta, me pergunte o que você quiser Ai... Como é que faz... Como é que faz... Como é que faz pra passar de um lado pro outro do rio sem se molhar? Precisa ir nadando A sua resposta está errada, mas tudo bem Ah, eu queria dizer que assim Acima de tudo é o meu pai que me teve Que na verdade é minha mãe também E ele assim, na hora que eu não sei quem é Porque afinal de contas eu não fiz nada comigo Filho, vem cá então Abandona essa mulher aqui Ele tá... Tem um cara que quer falar de novo na plateia Pelo amor de Deus Eu gostaria de fazer mais uma pergunta Troca Eu gostaria de fazer mais uma questão Troca Acabou o álcool, g**** A gente volta amanhã com mais barracias Ai que bom Ai que bom Ah... Daqui a pouquinho a gente volta com mais barracias Não sai daí Não sai que legal Boa tarde Para finalizar o último jogo Tenho aqui do meu lado o Daniel Daniel, explique o que nós vamos fazer Deixa eu fazer um jogo rapidinho Como é que funciona, Rafinha A gente vai fazer uma paródia de um jornal agora Ok E o Anderson e o Lidy vão ser os âncoras desse jornal E eles vão em algum momento chamar você Que vai entrevistar a minha pessoa Eu não sei o que eles vão fazer Que eles vão improvisar Ok Só que a regra desse jogo é simples Você, por exemplo Que chama Rafinha Você tem que começar todas as suas frases com R de Rafinha O Elidio vai começar todas com E de Elidio O Anderson todas com A de Anderson Ok E eu que me chamo Daniel Vou começar todas as minhas frases com D de Daniel Tá E eu sou tão... Pra você que tá em casa Perfeito Então tá lá, o Anderson é... O Anderson vai começar tudo com A O Elidio com E Rafinha com R D de Daniel Tá bom E eu queria que a banda fizesse um negócio... Uma entrada de jornalismo muito louca, assim Muito, muito legal, assim Muito, muito legal Um águia pujanja Mas que vocês possam fazer também Tá bom Então começa agora, teu jornal Quanto quiser, valendo! Ai, que lindo Foi jornal muito lindo Foi... É isso mesmo Começa agora o jornal muito lindo Ah... Atenção você Temos uma notícia urgente E parece que, Elidio, nós temos um repórter em campo Que está com uma testemunha do que aconteceu Estamos com ele lá É com você mesmo Rapidamente eu gostaria de conversar com o senhor E saber como é que foi o desempenho hoje em campo Duradouro Foi um desempenho que vem durando faz tempo E a gente vai tentar levar isso pro... Pro próximo jogo agora que o professor pediu Roberto dominou a ponta esquerda Direto Direto Não Alô Alô, vocês estão me ouvindo aí? Eu queria fazer uma pergunta ao jogador É... Rapidinho? Rapidinho? É... Abruptamente entrar nesse time Como foi a experiência pra esse jogador? É... Aparentemente... Temos um problema de sinal Temos um problema de sinal Atenção parece que estamos de volta Eu quero fazer uma pergunta De novo Abruptamente entrar nesse time Como foi se sentir ali dentro de campo? Alô, jogador, você pode responder diretamente? Eu não preciso passar pela resposta Diretamente! Respondo diretamente numa boa Porque o apresentador de vocês tá com rumming Aí você responde Como foi entrar abruptamente No time assim... Escalado... Escalado de forma rápida É... Dia sim, dia não A gente vai aprendendo, né? Eu não sei o que você quis dizer com abruptamente Eu não sei quem é esse jogador É um cara que a gente tá aprendendo ainda Mas eu tô muito feliz E vou dar 120% no próximo jogo Como o professor mandou Rio de Janeiro, voltamos com vocês! Acabou o jornal! É! Muito bem! Olha aqui, ó! Lembrando que os Barbixas estão no Tuca toda quinta-feira Toda quinta-feira em São Paulo, no Tuca em Perdizes Às nove e meia da noite E o espetáculo chamado Improvável Nosso canal no Youtube Youtube.com.barrabixas E se inscreve lá, tem muito conteúdo Sim! Muito obrigado, muito obrigado ao Marcão Que jogou com a gente O Marcão tá aqui, Marcão Amo o Marcão Beijo Marcão Mâncio, muito obrigado Valeu! Valeu! Valeu Rafinha E para acabar o programa de hoje Abujamra vai fazer uma música improvisando sobre a Amazônia Vai Abujamra! Tchau! Amazônia 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 São as Amazônia São as Amazônia São as Amazônia Comendo as Amazônia com barbixas São as Amazônia Só uma palavra aí Amazônia 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 Paralelepípedo Amazônia Paralelepípedo Todos até a próxima, a gente volta com o Agualha Tade!